Boa noite galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal sobre saúde e no vídeo de hoje eu vou dar continuação do último que eu falei sobre o que é o recurso da saúde e qual a sua importância e hoje eu vou falar sobre os dois primeiros recursos da saúde o PC está aqui na minha frente então de vez em quando eu vou olhar para lá para relembrar porque como eu falei, eu não sou médico, eu gosto de estudar mas eu não tenho cada ponto específico decorado, memorizado para o doutor Ronaldo Zancan, na ordem de prioridade para ele primeiro, o aumento da consciência para a saúde enfim, nós ter consciência sobre cada ação nossa se nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer enfim, perceber as reações do corpo como o corpo reage a cada atitude nossa e aí o segundo, para ele, na ordem de prioridade é musculação com alta intensidade o terceiro é o HIIT é exercício intervalado de alta intensidade o quarto é aeróbico de alta intensidade o quinto é meditação o sexto é Mindfulness o sétimo é sono adequado o oitavo é alimentação saudável e o nono é jejum intermitente e o décimo é contato com a natureza essa é a ordem de prioridade para ele e ao meu ver, na minha ordem de prioridade mantém-se o primeiro, aumento da consciência cada coisa que nós for fazer ter a consciência realmente e o segundo, para mim, não é musculação é alimentação saudável no meu ver, o primeiro passo para uma vida saudável é a alimentação porque vamos supor, sono regula hormônios e tem inúmeros outros benefícios mas provavelmente você não terá um sono bom reparador se a sua alimentação não estiver regulada provavelmente, tá, musculação não se supor que musculação realmente fosse mais importante mas como você vai fazer musculação na alta intensidade na sua melhor performance se você não tem alimentação adequada que vai te dar os nutrientes a energia necessária para fazer no nível que precisa ser feito então ao meu ver mediante o que eu já li e aprendi para mim a alimentação é a mudança primária para qualquer pessoa e aí depois vem suplementação, exercícios, sono enfim regulando a alimentação todo o resto será regulado automaticamente e claro na musculação e alguma outra coisa você vai ter que fazer algum esforço para ir no limite para realmente colher o máximo de benefícios possíveis então ao meu ver primeiro se mantém o aumento da consciência corporal segundo alimentação saudável que consiste em evitar os alimentos tóxicos inflamatórios se nutrir dos alimentos densos nutricionalmente saudáveis e acrescentando suplementação porque só a alimentação nos dias de hoje não é suficiente terceiro recurso para mim é sono qualquer atleta de alta performance qualquer pessoa que malha enfim qualquer personal trainer vai falar que se você procurar pessoas de autoridade nessa área você vai ouvir que o sono é primordial para o crescimento para a hipertrofia muscular porque é no sono que as suas fibras se regeneram se recuperam que o seu corpo se limpa regula os hormônios que vai ajudar no crescimento na hipertrofia muscular na queima de gordura então vamos supor que você malha mas você dorme duas três horas por dia mais cedo ou mais tarde seu corpo vai cobrar a conta disso então no meu ver posso estar errado mas no meu ver segundo recurso principal alimentação saudável depois sono e daí em diante eu mantenho a ordem do doutor donau quarto musculação com alta intensidade quinto HIIT que é o treino intervalado de alta intensidade sexto aeróbico de alta intensidade sétimo meditação oito mindfulness nono jejum intermitente e décimo contato com a natureza tomar sol andar descalço enfim entrarei em detalhes sobre cada um deles nos vídeos seguintes nos próximos vídeos hoje eu vou falar sobre os dois primeiros um é geral para qualquer um dos demais recursos e para a vida de forma geral que é nós ter consciência sobre nossas melhores ações se nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer e perceber as ações do corpo por exemplo no recurso da alimentação saudável cada refeição que você for comer você raciocinar meditar se você está fazendo o melhor possível dentro dessa refeição se você está escolhendo os alimentos mais saudáveis puros como o seu corpo está reagindo a esse tipo de alimentação a disposição a falta de disposição alguma dor algum sintoma algum produto que te inflamou enfim você sempre procurar melhorar evoluir um pouco que seja cada dia e sempre perceber as ações do corpo e analisando se você está fazendo o melhor que você pode fazer esse é o recurso número um e que com certeza se você tiver essa consciência dia após dia no médio e longo prazo cara o seu resultado não só na saúde mas na parte profissional na parte familiar em tudo vai ser uma diferença gigantesca se na parte familiar também na parte profissional você falar eu estou trabalhando melhor eu estou me esforçando na minha profissão o máximo que eu posso eu estou me esforçando para minha esposa para o meu esposo para o meu pai para o meu filho enfim para a minha família o máximo que eu posso entregando procurando ser uma pessoa cada vez melhor para eles cada vez mais e com certeza isso vai fazer diferença dia após dia e aí no segundo recurso da saúde que é o que eu vou comentar hoje alimentação saudável como eu já falei consiste em escolher em eliminar os alimentos mais tóxicos que não é segredo para ninguém que é os industrializados os ultraprocessados os farináceos as massas as frituras os refrigerantes os sorvetes enfim tudo que tem gordura hidrogenada tudo que tem gordura trans tudo que tem carboidrato refinado conservantes acidulantes emulsificantes enfim a regra básica da alimentação saudável que com certeza provavelmente você já deve ter ouvido descasque mais e desembrule menos tudo que vem dentro de um pacote 99% vai ser um provavelmente será um produto que fará mal uma coisa é por exemplo o óleo de coco que é extremamente saudável e aí ele vem através de um processo industrial que não que não coloca toxinas que não coloca curantes enfim conservantes nele esse é um processo saudável tem processamento bom e tem processamento ruim o cozimento por exemplo dos alimentos na maior parte ele é um processamento bom você não deve ser contra qualquer tipo de processamento mas sim contra os ultraprocessamentos industriais que fazem os alimentos para viciar e que a média e longo prazo vão causar esse número exorbitante de doenças que estamos vendo nos dias de hoje enfim evitar esses alimentos tóxicos consequentemente acrescentando os alimentos saudáveis os alimentos nutritivos mais densos nutricionalmente isso vai te dar mais nutrientes mais vitaminas e minerais mais proteína gorduras e carboidratos saudáveis vai regular todos os seus hormônios toda a sua parte metabólica enzimática enfim toda a sua saúde de forma geral o seu corpo vai ter a matéria-prima do que ele precisa por exemplo você está num posto de combustível aí chega um cara vamos supor com uma Lamborghini coloca a gasolina pó de um hiper blaster pura e entra na conveniência e compra batata frita e toma um refrigerante para o carro que pode ser conquistado novamente que pode ser adquirido outro ele conserva ao máximo coloca a melhor gasolina a melhor matéria-prima dentro do corpo que não tem como você trocar é uma só vida o seu corpo é o seu templo que você vai passar por essa terra aí você coloca a pior matéria-prima o pior alimento para o organismo tipo não tem sentido entendeu resumindo né evitar os químicos industrializados acrescentando os produtos nutritivos e densos nutricionalmente ninguém precisa ir numa nutricionista ou num nutrólogo para você aprender isso que é uma alimentação saudável no fundo todo mundo sabe o que é alimentação saudável legumes, verduras e carne isso não é segredo para ninguém aí se você quiser potencializar o resultado para hipertrofia ou para emagrecimento ou na quantidade de macronutrientes ideal enfim aí beleza aí você vai para o nutricionista ou para o nutrólogo mas de forma geral você comer da pior forma possível os alimentos mais saudáveis você será muito mais saudável do que comer da menor quantidade possível dos alimentos tóxicos se possível sempre compre orgânico puro no caso de animais de animais criados soltos sem vacinas de hormônios antibióticos isso é o ideal mas se você não puder lembre-se sempre de uma coisa a carne com mais hormônio mais antibiótico criada presa e o legume e a verdura com mais agrotóxico sempre será mais saudável do que o hambúrguer do que o refri mais diet mais light possível isso é básico apenas experimentar na sua vida e ver a diferença e aí acrescentando para ter o segundo recurso mais potencializado ainda a suplementação isso é recomendado que você passe por um nutricionista ou um nutrólogo para você ver o que é necessário para você ou não fazer os exames sanguíneos salivais dosagem de hormônio dependendo da idade que você tem e com isso com essa suplementação você vai acabar de suprir as necessidades do seu corpo mas existem suplementos que são essenciais para todo tipo de pessoa por exemplo ômega 3 todo mundo está deficiente vitamina D3 99% está deficiente magnésio K2 enfim são suplementos essenciais que tem as dosagens mínimas enfim esses suplementos e vários outros que alguns são essenciais para todo mundo outros são mais específicos dependendo do estilo de vida mas esses independente do quão saudável e orgânico seja a alimentação da pessoa ainda vai ter deficiência então de forma geral é isso eu vou fazer outros vídeos sobre suplementos específicos mas se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui embaixo da minha loja virtual que eu trabalho com uma linha de suplementos extraordinária de glutamina creatina e multivitamina com ômega 3 6 e 9 prebióticos que é extremamente importante para a flora intestinal enfim vários outros suplementos se você tiver interesse é só entrar no link aí embaixo mas de forma geral é isso o primeiro recurso da saúde ter consciência em tudo que você fizer em cada ação que você fizer perceber as reações do corpo procurar melhorar sempre e o segundo é alimentação saudável com os produtos mais nutritivos mais saudáveis legumes verduras carne sementes óleos saudáveis gorduras saudáveis como óleo de coco abacate macadamias banho de porco manteiga manteiga não margarina e várias outras se você der uma pesquisada você vai encontrar o que é gorduras saudáveis o que é carboidratos saudáveis o que é proteínas as melhores proteínas futuramente eu vou estar fazendo vídeo sobre isso também mas enfim de forma geral é isso esses dois recursos da saúde compartilhe esse conteúdo para ajudar as pessoas a implementar na sua vida a consciência em cada ação que fizer e alimentação saudável eliminando as toxinas para realmente ter um ganho de saúde extraordinário eliminar as doenças curar das doenças melhorar significativamente quando já estiverem casos graves e é isso aí de forma geral é isso se inscreve no canal curta comenta compartilha dá um like para ajudar o canal a crescer e se você não gostou também dá um dislike comenta porque você não gostou estou aberta a receber o seu feedback para poder sempre melhorar também o conteúdo beleza então é isso sucesso pra você boa saúde até mais a